Olha, nesse intervalo eu fiquei sabendo de muitas coisas da vida do Seiji, inclusive que ele arrasa na culinária tradicional japonesa, nos quentes, né? Sim, é o que eu mais adoro, nossa, o que é a minha tradição japonesa, comfort food japonês, nossa, tá no meu coração, ele é um katsudon, um yakudon, muito bom. Ou Seiji, e a maneira como vocês manipulam os alimentos tem a ver com a culinária japonesa? Hum, acho que talvez, assim, porque a gente gosta de ser, normalmente na culinária japonesa, o pessoal fala pra ser muito preciso, assim, nos cortes, e também acho que na questão do corte, por exemplo, posso começar a cortar a cebola aqui já? É, em questão de corte, a gente tenta não desperdiçar muito também, então por exemplo, na cebola, o que eu gosto de fazer? Eu pego aqui, eu corto aqui, normalmente eu falo pra cortar a bundinha, que é tipo essa parte daqui da cebola. Fica à vontade pra falar do jeito que você fala com a sua mãe. Tá bom, aí eu já vou jogar aqui, e aqui, normalmente o pessoal corta, ou só vai pra um meio direto. Eu prefiro tirar, meio que esse pelinho aqui, porque como ele tem muita sujeira, eu gosto de tirar isso daqui. Nossa, desperdício quase nada, né? Você realmente só tirou. Sim, porque assim, e isso é o mais importante, você não pode tirar essa partezinha da raiz aqui. Mostra ali, fazendo um favor, aí. Não pode tirar essa parte da raiz, porque quando você vai cortar a cebola em brunoase, que é em pedacinhos, isso aqui vai ajudar você a tipo, a cebola não ficar toda espalhada, assim, sabe? É o que deixa ela firminha. Sim, é o que segura a cebola por inteiro, assim, né? Porque é meio que ela é a raiz no final. Sim. Então a gente vai tirar a casca aqui. Deixa eu ir rapidinho. Aí eu tiro a casca, e sempre tenta pensar assim, ó, eu tirei só o suficiente pra aparecer a parte branca, assim. Sim. Então, sem desperdício também aqui na casca, certo? Boa. E aí, tem dois jeres de fazer. Caso a gente queira cortar em brunoase, você vem aqui com a ponta da faca, isso é muito importante também. A faca é bom sempre estar afiada, e é muito importante, vou sempre usar a lâmina da faca, seu favor. Porque assim, você pode cortar usando força, funciona. Mas é muito mais interessante, e é melhor pra sua faca também, quando você corta usando a lâmina ao seu favor. Ó. Sabe? Então, tanto que você quase não ouve tanto barulho de cortando a cebola. E olha a diferença, se eu fazer força, ele faz assim, ó. Se você não usar, se for só a lâmina, ele vai mais... É delicado. Mais delicado. Normalmente, o pessoal bota aqui também, se ele corta aqui... Pera só um pouquinho, e ela tá inteirinha, hein, vocês viram? Tá inteirinha, ó. Ó, é isso, ó. Aqui, ó. Isso aqui, segura tudo. Perfeito. Essa raiz segura tudo. E aí, assim, eu cortei bem fino aqui já, então não preciso cortar aqui de novo. Normalmente, o pessoal passa aqui, depois passa de novo e depois começa a cortar. Mas como eu cortei aqui bem fino, você pode só cortar aqui. E, ó, sempre usando a faca ao seu favor, ó. Sim, ela tem um... Não pode fazer assim, ó. A minha faca tá afiada, por isso que ela corta. Senão ela ia morder. É muito melhor quando você usa a lâmina ao seu favor. E depois aí, só vai cortando, tranquilo. A faca vai em onda, né, Slade? É, então. Ele faz uma ondinha. É muito bom. E aí, ó, chegou aqui nesse ponto... Ah, quero só ver agora como vai ser. Dá breve na câmera? Tá, perfeitamente. Aí você corta aqui de novo. Cortou aqui, ó. Sobre essas pontas, certo? Não deu pra ver. Sobre essas pontinhas aqui. Mas não tem o corte. A gente não fez o corte aqui. Então o que a gente faz? Vamos fazer o corte de novo. A gente faz essas ranhurinhas e... Então você mantém o padrão até... Até o final. De novo aqui. E aqui você só vai gerando cebola. Aí, ó. No máximo, você desperdiça isso aqui. Um pouquinho. Se quiser, você pode até deixar no freezer e bota pra um caldo depois. Que é o mais legal. E aí, isso aqui é a cebola em banoase. Outro jeito que você pode usar também a cebola... Ah. É o seguinte. Aí, no caso, eu vou tirar já essa parte aqui. O que na outra você manteve, tirou. O que eu mantive outra vez, eu tirei agora. Porque a gente não vai precisar que ela segure, né? Sim. Então eu vou tirar aqui a casca também. E você sempre descasca ela assim? Sim. Evita o desperdício, é isso? É. Sempre tenta evitar ao máximo o desperdício. Porque, ah, acho que uma camadinha de cebola que você perde aqui, você acaba desperdiçando um pouquinho, né? Exatamente. Sabe? E aqui, um outro jeito que você sai de cortar a cebola, tem dois jeitos. Que a gente fala que é a julele, né? Então, assim, tem um jeito que você pode ser que é a meia lua, que você vai fazer, e vai ficar esse desenho da cebola aqui, que vai aparecer na meia lua. Tá. Ó, vou cortar. Você vê que ele parece uma meia lua mesmo. Sim. E vale aquela orientação do primeiro corte, a lâmina a seu favor. Então não é força, é a faca em ondinha. Caso você quer deixar ele mais laminado, porque aí você vê que aqui, ó, ele não fica uniforme os cortes, né? Ele fica um pedaço menor, um pedaço um pouco maior. É. E aí, se você criar uma coisa mais uniforme, que normalmente na culinária é melhor, porque sempre que você cozinha tudo no mesmo tempo, né? No mesmo tempo de cocção, você faz o seguinte. A cebola, ele tem várias camadas. Peraí, deixa... Aí, tá bom. Então, o que você vai fazer é seguir a faca com essas camadas, entendeu? Então, ó, você vai pegar aqui a faca e seguir. Para, para um pouquinho, fazendo um favor. Vira ali pra câmera, que eu acompanhei pela câmera, eu não consegui ver. Ah, agora... Ah, tá. Aí dá pra gente ver melhor. Entendeu? Ó, você vê que tem essa linha aqui? Sim. É essa linha aqui, ó, a gente vai seguindo ela com a faca. E aí, a gente sempre vai conseguir tirar... Que legal. A lâmina da cebola, quer dizer, ó, desse jeito, ó. Tudo tamanho mais uniforme. Sim. Entendeu? Então, eu prefiro, normalmente, prefiro cortar desse jeito. Quando é pra cortar em julienne, hein? É em tiras. Vou só deixar aqui separadinho. Eu adoro quem organiza as coisas, sabia? Esse aqui é mania de cozinha, sabe? É mania. Sim. Vai fazendo e vai organizando. Sim, porque a gente tem que sempre trabalhar de forma bem eficiência. Geralmente, já levei muita bronca, assim. De quem? Tipo, meus chefes na cozinha. Falei, meu, tá tudo bagunçado aqui, arruma logo isso aí, sabe? Aí, depois de tanto trauma, né? Tipo, cheguei e falei, ó, agora tem que deixar bem organizada aqui a bancada. Depois de tanto trauma. Você cozinha desde que idade? Eu cozinho desde uns 10 anos, eu acho. Começou como? Meu, eu cheguei assim pra minha mãe e falei, ah, quero cozinhar. Eu tinha muita vontade de ser cozinheiro, porque acho que eu tava vendo um anime, assim, um desenho japonês, que o cara era cozinheiro e ele era muito legal, assim. Eu falava, meu, eu quero ser que nem ele. Aí, acho que por causa disso, eu cheguei pra minha mãe e falei, mas eu quero ser chefe. E aí, ela começou a me ensinar a cozinhar. Que legal! Inclusive, a minha mãe é mestre de cortar couve, couve, couve-manteiga. Essa couve? Essa couve. Nossa, ela corta tudo fininho. Jura? E por conta disso, eu passei de um treinamento lá em casa, né? Rigoroso. Rigoroso. Pra tentar cortar couve. Então, ó, vou tirar aqui, né? Porque a couve gostosa é a fininha. Ou faz a folha inteira. É, ou faz a folha inteira. Ou faz a fininha. Ou faz a fininha, porque a folha inteira no bacalhau fica muito bom, né? Nossa, fica uma delícia. Então, ó, isso aqui, vamos pegar duas folhas de couve aqui, certo? Como chama sua mãe? Minha mãe chama Zuleika. Zuleika, ó, valeu o investimento. É, minha mãe ensinou, ensinou bem. Então vai, primeiro você tira o talinho, ó. Vamos tirar o talinho. O que eu acho bom de tirar o talinho, normalmente, tem gente que pega e meio que arranca assim. Eu prefiro, na verdade, cortar daqui. E aqui, ó, se souber um pouco, você tira e bota aqui em cima. Coloca lá com o talo da... E aí o... Cebola que vai fazer o caldo. Isso, aí dá pra fazer um caldo. Eu também gosto de cortar fino, colocar em uma sopa, fica bom também, fica bem gostoso. Aí você tira aqui. E aí não sobra nada, né? E o que sobra, você vai lá e pega. O que sobra, a gente pega. E aí, ó, você vem aqui, ele se empilha. Tá. Você pode empilhar ele assim, quer dizer, você pode empilhar ele assim depois, ou você pode fazer assim. Como ele tá bem fino, eu prefiro ele fazer assim mesmo. Tá bom. Tá bem apertadinho? Tem que tá bem apertado. Acho que esse é um bom segredo, assim. Tem que tá bem apertado. A Regina já manda de cortar couve, né? A sua mãe cortava muito fina também? Eu corto. Ah, você corta fino ali. Então seus filhos vão ser mestres cozinheiros também, né? Pera, aí você fez o primeiro truque, o segundo truque. Isso, verdade. Eu já cortei aqui. Porque assim, normalmente quando você corta daqui, ele fica muito baixo. Eu acho que ele também não vale... Eu não acho que vale muito a pena. Eu prefiro, tipo, cortar e já deixar aqui embaixo. Isso, porque aí já sai dela toda assim certinha, não é? Isso, já sai redondinho. Eu acho melhor. Tá bom. E aí que vem aquela coisa, né? Tipo, uma outra técnica que eu esqueci de falar é usar a garra. Sempre que você tá usando a faca... Ah, é legal, sei. Você tem que pegar aqui, ó, o alimento. Pega, aí dá uma abraçadinha nele. E a sua faca, esse dedo aqui vai ser o guia da sua faca. Perfeito. Pra você não se cortar. Então, por isso que é bom você pegar e usar sempre o dedo como guia. Porque isso é o mais importante em questão de segurança, sabe? E aí você corta bem fininho. Agora aí, meu amigo, é faca molada e treino, hein? É. Não, mas eu não corto fininho igual você, não. Mas você vê que eu uso bem a lâmina da faca, né? Você tem que usar bem a lâmina. E ele corta conversando e olhando pra gente, gente. Dá um nervoso isso. É muita prática, né? Olha lá, olha lá. É o sede. Aí esse aqui é um corte que a gente chama também de tifonade, que é o... Não, mostra o fiapinho. Eu ia pegar até... Gente, é um fio de cabelo. Aí fica mais ou menos assim, ó. Ó. Bem fininho. É a dona Azulê que me ensinou a cortar assim. E aí depois eu fui passando pra tudo. Ó, tudo tá fino aqui, hein? Fui por vontade disso. E olha, quando você solta, ela tá tão bem... Você solta, ela não abre. É, então. Fiz que é bom apertar bem, né? Sim. O que mais você quer cortar pra gente? Posso cortar pimentão? O que você quiser. Então, acho que é uma coisa que eu vejo muita gente cortando. E eu acho que tem um método mais fácil, assim, de cortar. Porque eu já sofri bastante, assim, cortando pimentão. Já fui em vários restaurantes e meus chefes me ensinaram de várias formas. Mas tem um chefe especial que me ensinou de uma forma que eu falei... Cara, isso aqui é muito mais prático e não desperdiça nada, sabe? E é muito mais rápido também de fazer. Esse chefe foi aqui no Brasil ou no Japão? Foi no Japão. No Japão? No Japão. O truque é o seguinte. Você vai pegar aqui o pimentão. Tá. Vai manter uma toca bem afiada. E aí você vai cortar ele bem aqui, ó. Entre a semente, sabe? Você vai tirar o topo dele. Mas e o desperdício? Aí vale. Calma aí, ó. Você vai pegar, ele vai sair essa tampinha. Aí tira essa tampinha aqui, joga fora. Mostra como... Olha. Então você realmente sai só a tampinha. Sim. E aqui, ó. Fica bem separado já, sabe? Sim. E aqui, ó. Você corta também aqui a bundinha do pimentão. Cortou. E aqui, ó. Você vai pegar. E só fazer uma corte com a faca. Pera aí. Abri ele. Vai. Abriu. Bota aqui na mesa. Só abrir assim, ó. Pode até forçar. Não tem problema aqui, ó. Sim. E aí, ó. Aqui tá fácil. Você remove com as mãos. E aí, pra tirar essas partes brancas, você pode pegar, cortar aqui mesmo assim. Semente, você dá uma batidinha aqui pra tirar. Você não tira essa parte branquinha? Vou tirar. Ah. Aí aqui, ó. Você vai pegar com a faca e tira aqui, ó. E você usa a mesma faca... Pra todas. Pra todas. Essa aqui é uma faca Santoku, que é muito utilizada no Japão. Até tem aqui, vem no Brasil, né? E ela é muito utilizada pra uma faca chefe também. É o modelo da faca, né? Esse aqui é o nome do modelo da faca. Sim. No Japão, tem outro modelo chamado Nakiri também. Que é uma faca especialmente pra corte de legumes mesmo. Que é uma faca quadrada. Nossa, deve ser ótimo, hein? Sim. Ela tem uma lâmina mais fina, então fica muito mais fácil de cortar. E aí, você vê aqui, ó. Só tira todas as partes branquinhas. Uma boa faca é a metade do caminho dado, não é? É a metade. E uma boa emulação. Porque toda faca, eu acho que tem um grande potencial. Só saber afiar bem ela. Só que a diferença é que o tipo de matéria é diferente. Então, ela não vai durar tanto o fio. Então, você tem que afiar de novo ou você pega a charla mesmo e vai... Você que afia suas facas? Sim, eu que afio minhas facas. Tem algum truque pra afiar? É, assim, tem vários tipos de pedras diferentes. Tem várias numerações. Aí tem desde 300, que é a mais grossa, até 12 mil, 30 mil. Mas então você afia na pedra, não afia na charla? Eu afio na pedra. É porque a charla era boa. Mas era boa mais pra alinhar o fio da faca, assim, sabe? Ah, tá. E aí, a pedra realmente faz o desgaste, porque você vai criar uma lâmina nova pra sua faca. A gente podia fazer uma pauta sobre a afiação de facas, hein? Ah, a afiação de faca é bem legal. Não é, menino? Sim, tem muita coisa a falar. Porque já que você falou que toda faca tem o potencial, então assim, as minhas facas em casa que não estão bem afiadas, se eu comprar a pedra certa e aprender a afiar, eu recupero, né? Exatamente, mas tem que ter um todo trabalho lá pra pegar e... Porque as facas da minha casa estão meio um pouco sem fio, mas tem que pegar e dar uma boa molada pra voltar de novo. Mas a volta. E aqui, ó... Por exemplo, você quer fazer um frango xadrez? Então você faz aqui, ó, corta aqui e corta aqui. Ah! Faz um zig-zag aqui. Já tá no formatinho. Faz de novo, fazendo favor? Entendeu? Tá no formato. E aí, caso você queira cortar em julienne, que é o tiras compridas, né? Igual isso aqui? Isso, você pode ou fazer aqui mesmo, ou caso você queira fazer uma carne louca, tem que ter umas tias mais longas, você faz daqui. Ao contrário. E caso você queira cortar em brunoise, é só você pegar daqui mesmo. E pica bem picadinho. E pica bem. Ó, pegar tudo daqui mesmo. Ai, que miudinho. Nossa, isso não é vinagrete, hein? É, eu adoro pimenta na vinagrete, fica muito gostoso. Nossa, eu adoro também. Também. Faz toda a diferença, né? Eu acho. E aí, ó, você vê? Ele fica bem pequenininho. Gente... E você vê que não desperdiça nada, ó. Por exemplo, esse aqui, ó... Isso. Que você vai apertar. Esse aqui pode ser um pouco mais difícil. Mas, ó, pra você mexer daí, isso fica bom aqui, ó. Ah, isso é... Já tem um pedaço. Eu vou superar aqui. Corto em tiras. E depois eu faço a mesma coisa. Não vai nada pro lixo. Nada pro lixo. O que mais você quer cortar pra gente? Pode ser a cenoura. A cenoura. Nossa, você viu? Caríssima a cenoura que tá? Sério? Nossa, meu. Tá tudo muito caro, né? Tudo muito caro. Qual você quer cortar? Pra gente aprender quanto faz? Pode ser... Pode ser essa aqui, então. Tá bom. Você que sabe? Tá. Vou deixar essa aqui do ladinho. Por favor. Depois a gente... Não vai desperdiçar nada. E aí, bom, pra cenoura, o que eu acho que é legal, na verdade, é o seguinte. Eu pego aqui, corto o topo também. Eu gosto de cortar o topo, porque ele já deixa aqui uma coisa mais reta aqui, sabe? E por que que eu acho que isso é bom? Como ele tá reto aqui, fica muito mais fácil de você se encaixar aqui. Então você tá reto, você só encaixa aqui o descascador. E você descasca a cenoura com o descascador? Sim, com o descascador. Não é na faca, tá? Não, não é na faca. Prefiro no descascador, porque eu acho que ele... Acho que é mais prático, assim, né? Que só vai... Acho que fica um trabalho mais bem acabado, né, Sede? Sim, também. Porque a teçura, assim, fica até mais lisinha, né? É. Tem também aquela técnica de você raspando com a faca, mas... Sim. Às vezes não é legal. Dá pra fazer assim também, né? Isso. Pegar aqui. Mas acho que ele fica muito enrugado, assim, sabe? Eu acho que eu gosto mais quando o corte fica mais limpo, assim. Então, eu corto aqui. Tá. Guarda isso pra fazer o caldo. Vai lá tudo pro mesmo lugar. Fazer pro caldo também. Tá isso aqui. É que assim, cenoura, eu vejo muita gente, assim, pegando e falando, tá, corta... Vou tirar essa aqui também, tá? Tira, tá. Olha o tamanho. Pra não desperdiçar mesmo, sabe? É por isso que eu... Mas assim, eu vejo muita gente pegar e cortar aqui, assim. Vou até explicar. Tá. Corta assim, e aí depois daqui eles começam a cortar assim, sabe? Só que ela rola. É, então. E aí você faz a base e aí você corta de novo. Ah. Mas eu não gosto muito dessa forma, assim. O que eu gosto mais pra quando você quer cortar a cenoura em julienne, que são essas tiras mais finas, né? Aham. Eu prefiro fazer o seguinte. Em vez de você tirar um zonkú de cenoura, você pega aqui. Tá. Corta uns dois pedaços aqui, pra ter uma base mais firme. Mas já pensando que você vai usar esse que tem pra cortar depois. Sim. Certo? Ah, você já deixou ela firminha. E ó, aqui ó, já fica bem mais firme. Né? Tá bem firme. Bem firme. E aí, você vai cortando na diagonal aqui, ó. Nossa, transparente a lâmina que ele corta. Aí cortou assim. Aí você empilha. E vai empilhar sozinho, assim. Esse é muito bom. É. Porque ele é meio mágico, assim. Empilhou aqui sozinho. Aí depois só vem, dá uma pressionada e... Só cortar. E aí você vê como ele faz mais fininho, sai um tamanho mais uniforme também. Então, acho que assim fica um pouco mais... Eu acho que é até mais fácil, sabe, de trabalhar. Gente, que trabalho bonito. Oi. Ah, tá vendo? Tá, 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 tá. E aqui? Aqui ficou em juliene. E aí, caso você queira cortar em bíblia, fica mais pequeno ainda. Só, só pega aqui, ó. Dá uma... Só dá uma compactada. É. Aí bate no... E... Jesus amado. Olha! Você tá moendo. Eu tô acostumado a cortar tudo muito fino, assim, sabe? Gente do céu! Ele tá fazendo uma farinha. E aí, só fazer isso. E aí, tem a cenoura em brunoasa também. Aí, tem uns... Ficam uns pedacinhos assim, mas depois é só você pegar e cortar de novo, né? Também. Mas, enfim. Juliene em brunoasa. Aham. E aí, se quiser palitinho, uma coisa mais fácil. Palitinho. Tá, sim. Aí, palitinho, acho que a gente pode seguir nesse esquema que a gente fez aqui, né? Ah. Que você vem aqui, corta um tronco da cenoura. Simetria tudo. Aí, você tira as beiradas. É. E aqui, você acaba despertando um pouquinho, né? Já. E aí, você corta aqui em palitinhos. Aí, você pega. E aí, fica aqui certinho, né? Muito legal. Sabe o que é muito legal, Ced? O respeito que você tem com o alimento, hein? Ah. Maneira que você segura os alimentos. Ah, sério? É. Obrigado. Na maneira que ele segura os alimentos, assim, é muito respeitoso. Maneira que você trata o descarte, que no final... Muito legal, viu? Pô, muito obrigado. Muito legal. É, a gente sempre pensa, né? De tratar bem os alimentos, né? Porque, meu, dá muito trabalho, assim. O agricultor tem muito trabalho, né? De cuidar do alimento, sabe? Isso não vem de um dia para o outro, né? Para o alimento chegar aqui, o agricultor já trabalhou até raimulindo isso. Sim, exatamente. Tem que ter um respeito mesmo. Sem dúvida. E isso está muito na cultura japonesa também, na verdade. Sim. O seu Instagram eu dou, o Instagram do canal você dá. Tá. O Instagram dele é Seidinissi. Seid com S. Seidinissi. Com dois S. Seidinissi. E o canal? O canal chama Gohan Go Social. Pronto. É G-O-H-A-N-G-O-S-O-C-I-A-L. Gohan Go Social. São quatro apresentadores? Sim, são quatro apresentadores. Tem eu, o Dequidinho, que cortou as frutas, a Cíntia e o João, que na verdade a gente chama de João. Pois é. Dois já vieram aqui. Falta conhecer os outros dois. Certo que conheceu os dois mesmo. Muito encantada com o trabalho de vocês, viu? Muito obrigado, Virgina. Obrigado pelo convite também. Muito obrigada. E um abraço, um beijo para a dona Zuleika. Ah, verdade. Vou até mandar um abraço. Um abraço para a dona Zuleika. Obrigado por ensinar a cortar couve. e agora estou aqui em Santa Regina cortar. Muito obrigada a mim e o pessoal de casa. Muito obrigada. Isso é verdade. Obrigado, viu? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.